O motorista que atingiu um casal, né, na região ali de Itapemirim, ele foi autuado por duplo homicídio. Vamos conversar ao vivo aqui, ó, com o Eric Alencar, já tá aqui junto com a gente, que traz as informações. O Eric, a polícia confirmou que ele bebeu e também estava com drogas no carro, é isso mesmo, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Bruna, bom dia, Jorge, nossos amigos e amigas do TN. É isso mesmo, além de embriagado, ele ainda tinha drogas dentro do carro. Segundo a polícia civil, para consumo próprio. O acidente aconteceu na manhã do último sábado na rodovia ES-060, em Itapemirim, no município de Itapemirim, região do sul do Espírito Santo. Maicon Ataliba, de 26 anos, e Ingrid Moreira, de 19, morreram após serem atropelados por uma Chevrolet S10, conduzida por um homem de 35 anos que não teve o nome divulgado pela polícia. Além das vítimas fatais, o irmão de Ingrid, de 17 anos, também ficou ferido e precisou passar por uma cirurgia. Maicon e Ingrid pararam o veículo em que estavam com o irmão da moça, às margens da rodovia, para trocar um pneu. E veja só, o casal estava no acostamento, realizando esse serviço, quando um condutor da caminhonete atingiu o carro em que eles estavam em altíssima velocidade. Maicon foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento de marataízes com múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Ingrid e o motorista da caminhonete foram levados para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim. Ela morreu horas depois, também em decorrência dos graves ferimentos que tinha. O irmão de Ingrid está internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, lá onde ele passou por uma cirurgia. E agora, sobre o que aconteceu com esse condutor de 35 anos, bom, a polícia civil informou que ele, o motorista da caminhonete, foi autuado em flagrante duas vezes por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio. Ele foi encaminhado para o sistema prisional. E é isso, fez duas vítimas fatais, deixou um jovem de 17 anos hospitalizado, precisou de cirurgia, e agora vai para o sistema prisional do Estado do Espírito Santo. É com você, Jorge e Bruna. Mais um caso que a gente vota e que a gente diz de embriaguez ao volante, que dessa vez terminou com a vida de duas pessoas inocentes, né? Dois jovens que estavam ali na pista trocando o pneu do carro, e foram surpreendidos aí por um motorista irresponsável. Triste demais nossos sentimentos aí a essas famílias. Erick, obrigada pelas informações, daqui a pouquinho você está de volta aqui junto com a gente, viu?